Essa é uma região a mais de 2 mil quilômetros da costa mais próxima. Apesar de sua localização remota, mais de 4 milhões de pessoas vivem nesse local. Mas por que tantas pessoas vivem em Urumqi, a cidade mais distante dos mares e oceanos? A China é uma superpotência demográfica. Creio que isso não é novidade para nenhum de nós. Ela possui em torno de seus 1,4 bilhão de habitantes. É o lar de um a cada seis pessoas vivas no mundo. No entanto, existe uma certa desproporção entre o lado leste e o oeste do país. Ou seja, o lado mais próximo e mais afastado da costa. Na parte oriental, que ocupa menos da metade do território, vivem cerca de 94% dos chineses. Essas pessoas vivem em um espaço que equivale a 43% de todo o país. Enquanto na zona ocidental, que abrange 57% do território, vivem apenas os outros 6%. No entanto, ainda existe uma cidade que se destaca, mesmo sendo no lado menos populoso. Essa cidade se chama Urumqi e nessa região vivem cerca de 4 milhões de pessoas. Olhando por um lado, parece ser poucas pessoas comparando com Pequim ou Xangai, que possuem 21 e 26 milhões respectivamente. Mas se pararmos para ver pelo outro lado, a população de Urumqi chega a ultrapassar países inteiros, como Croácia e Uruguai. A área ao redor dessa cidade não chega a ser tão povoada. E é algo que já poderíamos esperar. A região de Xinjiang, onde está localizada a cidade, é enorme. Além de ser a maior da China, ainda é a oitava maior subnacional do mundo. Essa região possui cerca de 1,6 milhão de quilômetros quadrados. E isso é o suficiente para superar o Irã, que ocupa a posição 17º entre as maiores. No entanto, Urumqi não se destaca apenas pela quantidade de habitantes, mas sim porque existe em um local um tanto peculiar. Acontece que muito perto dali está o polo de inacessibilidade da Eurásia. Mas o que seria isso? Explicando de maneira simples, é o lugar mais distante de qualquer oceano em todo o mundo. É sobre esse exato ponto no mapa, que fica a cerca de 160 quilômetros ao norte da cidade de Urumqi. E falando sobre o mar, esse local fica a nada menos do que 2,5 mil quilômetros dos três pontos costeiros mais próximos. Isso significa que se nós estivéssemos nesse lugar, teríamos que percorrer uma linha reta de mais de 2,5 mil quilômetros de extensão até chegar ao mar. Isso é uma coisa que não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Como sabemos, é normal e o mais comum no planeta é de que as áreas litorâneas tenham a maior concentração de pessoas. Porém, nesse caso acontece algo oposto a isso. Uma aglomeração com muita gente que quase não poderia estar tão longe do mar. Ou não deveria. Bom, existem várias causas que podem nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo ali. Não se trata de um fenômeno recente dos tempos atuais, mas sim devido a um fato histórico de muitos anos atrás. Acontece que Urumqi era um centro cultural e comercial muito importante, especialmente na época da Rota da Seda. Por ela, circulavam as enormes linhas de transporte que ligavam a Europa ao extremo oriente. Também foi um local muito importante para o Império Mongol, do qual fazia parte principalmente pela contribuição intelectual desse povo, que deu até mesmo a escrita para os mongóis. Além disso, ainda podemos somar que se trata de uma área muito rica em recursos naturais. Durante a década de 1950, foram descobertos inúmeros campos de petróleo, que no fim, serviram para o desenvolvimento do país. Nesse mesmo local, também foram encontradas e exploradas várias reservas de minérios e carvão. E isso acabou gerando muitas oportunidades de emprego, que consequentemente atraiu várias pessoas. Isso ainda foi complementado pelas diversas atividades econômicas que também foram desenvolvidas em seu território. Foi construída uma central térmica, que é uma instalação que gera eletricidade através da energia liberada de um processo de combustão. Também fábricas de ferro e aço, uma fábrica de cimento, fábricas de produtos químicos, uma refinaria de petróleo e fábricas têxteis. Além disso, desde o século passado, as áreas aráveis foram constantemente ampliadas. Isso aconteceu devido à tecnologia que chegou ao local, o que favoreceu a produtividade agrícola no local. Consequentemente, tudo isso foi aumentando e permitindo que mais pessoas se mudassem para lá, se tornando cada vez mais populosa. Isso apesar dos registros extremos de temperatura, já que é um local muito frio no inverno e muito quente no verão. Por outro lado, apesar de estar em uma zona montanhosa e de difícil navegação, a comunicação e os transportes foram melhorados com o tempo. O que acabou conseguindo reduzir bastante o relativo isolamento do local. A ferrovia do local conecta Urumqi com o resto do país, assim como as próprias estradas da cidade. E indo muito mais além do que isso, ainda construíram um aeroporto internacional, o que conecta a cidade com o resto do mundo. Ainda há outra causa que podemos somar ao crescimento populacional estrondoso nessa região, que é a política governamental. Como em muitas ocasiões, foram decididas políticas centralizadas a partir de Pequim, que acabaram afetando milhões de habitantes. Por conta disso, houveram incentivos o suficiente para que pessoas de Pequim se mudassem para povoar uma outra região. Basicamente, isso é algo semelhante ao que vimos no caso do Tibete. Milhares de chineses, a maioria locais, chegaram a uma área distante do centro político do país. Ou seja, Urumqi também se beneficiou da migração interna. No entanto, mesmo várias pessoas chegando do mesmo país, a coexistência lá dentro não foi tão simples, muito menos pacífica. É dito que aqueles que viveram historicamente nessa região eram os uigures. Culturalmente, os nativos do local tinham inúmeras diferenças com muitos dos seus compatriotas. Podemos dizer que eles são mais próximos de alguns povos da Ásia Central, mas que na verdade sua maioria é composta por muçulmanos. Desde a chegada do comunismo à China, os uigures passaram por fases difíceis, com maiores restrições e outras com mais liberdade. Atualmente, a situação entre esses povos se tornou pior, até causando a perda de vidas e revoltas de outras. Em 2009, uma série de protestos terminou com quase 200 mortes. E desde então, a situação só vem piorando. De maneira aleatória, o povo chinês busca e prende as pessoas dentro desses campos. Além da falta de explicação do porquê estão sendo presos, os uigures ainda não conseguem ter nenhum contato com familiares e amigos. Dessa forma, de um a um, eles começaram a desaparecer da noite para o dia, devido a essas ações estatais. Fora do país, a mídia estrangeira estimou que cerca de 10% de toda a população uigures estão detidas e presas em campos de reeducação. E para piorar, muitos outros optam por abandonar o país, escolhendo o exílio a ter que mudar suas crenças ou correr o risco de detenções. E isso é uma coisa que acaba tornando a realidade de sua cultura cada vez mais difícil de ser passada. Na verdade, barbas compridas e lenços na cabeça já não são mais permitidos por ali. Além de que praticamente todos os nomes islâmicos são proibidos e funcionários oficiais da região não podem praticar sua religião. No meio de tantos problemas, pode parecer ridículo, mas existe uma outra complicação diária que o Urumqi sofre. Esse é um problema muito particular e tem a ver com relógios. Na China, acontece algo um tanto quanto diferente em relação ao fuso horário. Apesar da vasta extensão que percorre o país de leste a oeste, a hora oficial é a mesma em todo o seu território. É bem diferente do que ocorre aqui no Brasil, onde temos quatro fusos horários diferentes um do outro. Enquanto em Fernando de Noronha são nove da manhã, em Brasília são oito da manhã. No Amazonas são sete horas e no Acre seis da manhã. Ou seja, são várias horas de diferença, mesmo estando no mesmo país, o que já não acontece na China. Porém, diferente do que muitos podem pensar, isso não é uma vantagem. Muito pelo contrário, pode causar inúmeros problemas. Por exemplo, se atravessarmos a fronteira para o Afeganistão, teremos que atrasar nossos relógios em nada menos do que três horas e meia. Isso é um recorde no mundo inteiro. Olhando por outro lado, se atravessarmos a fronteira para a Rússia, os relógios terão que ser adiantados em duas horas. Isso acontece devido ao leste e oeste do país terem o mesmo fuso horário. Mas mesmo assim, o próprio sol pode indicar coisas muito diferentes. Por exemplo, em uma certa área de Xinjiang, bem próximo de Urumqi, o sol nasce às 10h15 da manhã, se pondo às 19h45. Isso em janeiro, por exemplo. Porém, quando chegamos em julho, os dias são mais prolongados, com o sol nascendo às 7h35 da manhã e se pondo às 22h20. Já no extremo leste do país, acontece o contrário. Em janeiro, o sol nasce às 6h55 da manhã, se pondo às 15h20. Enquanto em julho, com os dias mais longos, nasce às 3h da manhã e só se põe às 19h. Mas como isso pode afetar a cidade de Urumqi? O fuso horário oficial é tão estranho que, na prática, muitas das pessoas optam por usar o seu próprio horário, independentemente do local. Ou seja, muitos escolhem usar seus relógios com duas horas de atraso, que está mais condizente com o sol. A grande questão é que nem todo mundo utiliza esses métodos, pois ela é usada apenas pelos povos uigures. As pessoas da etnia Han, por outro lado, escolhem seguir tudo o que Pequim dita como certo, inclusive o fuso horário. E isso acaba sendo uma das razões que ocasionam tanto desentendimento de ambos os lados. Com isso, cada vez que um horário é mostrado, ele deve ser esclarecido se é o horário de Xinjiang ou o horário de Pequim. Sabendo disso, vemos que Urumqi não se destaca apenas por ser a cidade mais afastada dos oceanos, mas também uma grande chave. Urumqi é testemunha das prisões arbitrárias do estado e de uma relação muito estranha com relógios, horários e fusos horários. Agora que você viu tudo sobre a cidade mais afastada no mar, por que não assiste também um vídeo sobre um país que dominou os mares? Assista agora por que a Noruega está se tornando tão rica. E se você gosta de curiosidades geográficas, se inscreva agora no EconoSimples.